O Boca de 09, vai jogar agora, vai dar uns capas, como é que vai ser? Conta pra mim. Estou insano, Pivete. Você não está insano não, meu Pivete, que eu estava olhando histórico aqui, você matou zero em quatro partidas. Você gosta de ser. É o quê? Eu não entendi o que ele falou. Eu gosto de ficar me gostando, mas não é. Eu conheço o Boca de 09, Capul. Eu quero ele, entendeu? Eu estou novo, eu estou novo, eu quero viver assim, e nossas vidas baseadas em coisas... What the fuck is real? Pegou tudo, pegou tudo, pegou tudo. Ovei. Cadê o Boca? Nunca mais vi. Ah, depois que ficou famoso, eu já era, né, mano? A gente nunca nem vê mais. Uhum, estou triste. Boca, seu luta. Dá o B1. É, por que não pega pela frente? Misericórdia. Pode finalizar, pode, pode, tá finalizando. Na frente não pega não, né, pai? Deixe quieto. Eu estou brabo. É o quê, grande? Você está calado? Eu estou só vendo. Você está preferindo andar sozinho? Andar sozinho o quê, velho? Eu estava baseando em coisas perdidas. Procurando o site. não dá para te levar nada a sério né mano quando a gente tá falando alguma coisa você tá cantando outra música mano tu joga o L7 mesmo jogava comigo com crush crush o que eu tô dizendo L7 eu não tô com ele que me matou não vou porque eu não sou vingativo aí agora agora eu tô sozinho ser meu amigo sem esperança de ganhar essa partida sem saber quando o meu amigo vai voltar se for morreu não abandonou o cara deixa o cara deixa a cama forrada ali tá ligado aí ele vai morrer aqui na minha casa não foi porque cada vez que eu olho nos olhos eu escrevo até o fim e nossas todas as vidas embaseadas perdidas procurando saída vai corrigo o galo faz o que o galo faz o que o galo faz o que que o galo faz cocoricó cocó cocó que galo que faz isso é o peru né ai eu não sou vingativo não boca de 09 e eu quero saber o que é isso que você tá fazendo tô chamando o amigo dele e por que você desceu para matar o cara porque o cara tava me matando então pronto o que é glu 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 o peru 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 show de bola show de bola tem quanto tempo você faz assim Gostou? Pô, mano, você é louco. É muito bem, né? O glu glu. Uhum. Botei a galinha lá para brincar com o meu peru. Peru, peru, peru. Glu, glu. É o peru que faz isso. Show, hein? Pesquisa aí o que o peru faz. Não preciso pesquisar, não. Pior que eu não vou. Mas brigado aí mesmo assim. O quê? A galinha faz... Pó, pó. O galo cocoricó. É o peru que tem. Essas oares tem. Não gosto mais de peru, não. O negócio é pó, pó. Cocoricó. Eu imito várias coisas. Imita um bode, então, por favor. Mel. 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 O que você quer pedir? Mel, é? Mel. É, mano. Você falou que sabe qual eu quero. Um e já está errando o primeiro. O que eu te peço? Eu sei. É, sim. Pô, velho. O que eu for de você? Aqui, ó. Então eu vou pedir outro que se você errar eu vou ficar chateado. Ó, velho. Eu não sei porque eles fazem isso com os animais, né? Vai matar para ele te comer. Mas você come? Como? E aí? Só para pensar que quando a gente vai no churrasco a gente come coração de galinha. Quantas galinhas morreram, mano? E no cartão? O que tem? Você come cheddar? Você come o quê? Cheddar. Não. Você gosta? Imita um boi aí para mim, por favor. Você está ligando o carro, né? Não, velho. Ele fica desfazendo das minhas imitações, velho. Vou dizer, ó. Foi a imitação mais incrível que eu vi nos últimos tempos, mano. Eu nunca vi uma proximidade tão alta com um animal assim. Ai, não sei quando o boi grita. Espera aí. Gostou? Gostei. Diferenciado. Aham. Às vezes a gente estava esperando alguma coisa muito normal, tá ligado? E você fez o quê? Diferenciou. Obrigado, viu? Só. Você sabe fazer algum tipo de cantada, Boca09? Tipo assim. Você chega na gata e fala. Gata, tu come rato. Tu mais? Você está na festinha. Aí a gatinha olhou. Olhou. Opa. Você pode ser minha gatinha? Eu? Tá, eu sou sua gatinha. Calma. Está na festa. Dançando. Pode ser uma de amor? Não, mas aí você está achando que eu sou fácil, é? Calma. Calma. Se liga, se liga. Você é gatinha, né? Você é gatinha, né? Eu sou a gatinha, mas assim, né? Você não tem intimidade. Você tem que saber como você vai chegar, tá ligado? Beleza. Cadê? Calma, papai. Tem que pensar. Tá pensando que é assim que é pesquisar no Google? Aqui não tem que pesquisar no Google aqui naquele mente. Mas já estou há um tempão aqui, né? Só estou esperando. Está desistindo. Calma, a gatinha está na festa curtindo. Está dançando. Por favor. Estou aqui, tem uma hora de nada. Você é bandida má ou é normal assim? Sou bandida má. Você é bandida má, é? Então eu não vou falar de amor. Não, então eu não sou bandida má mais não. Dois mil anos depois. E aí, meu filho? Não quero mais nada não. Tchau. Não. 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 Coriga. Coriga. Não quero mais nada não. Não quero mais nada não. Não quero. Não quero mais. Demorou demais. Eu gosto de gente de atitude. Tá, voltei. Estou te dando bola já. Vai. Não, mas a gatinha já me fez. Tá vendo? Fura gelo. Isso porque eu estava só testando ele. Boca zero nova, você está vendo que eu estou imitando aqui, né? Você não está vendo? Estou vendo. Está difícil essa partida aqui, Boca zero. Oi. Só vou dizer uma coisa para você. Não. Não é com você não, mano. Eu vou contar aqui. Só vou dizer uma coisa para você. Não tem gelo. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Tô mandando um abre aqui, Boca. Baiano, deixa eu te dizer só uma coisa. Quando você for para sua casa, lembre de mim. Vamos juntos. Esse cara aquele já tomou trilhões e não morre, Guileves. Olha. Looks aora que pisei no... Que nada, Conta, você não deixa eu hackers ali aqueles? Gata, o seu pai não precisa. Gata. Seu pai não precisa. Pera aí, se meu pai é eletricista? Não, já acabou. Meu pai não é eletricista não, por quê? Porque você está estragando a cantada. Porque o quê? Porque você estragou a cantada. Mas o que você está vendo? Você está estragando a cantada, doido. Calma, calma, gata. O que você vai responder, por favor? Oi. Gato. Gata. Inferno, o que é que você quer? Vou chamar maluco. Nunca vi uma gata demorar para responder. Meu Deus do céu. Oi, fala comigo, bebê. Fala, bebê. Gata. O quê? Responde, velho. O quê? Oi, eu estou respondendo, cara. É porque a sua está muito alta, né? Estou respondendo, pivete. Gata. Mas eu sou gata quantas vezes? Vai, vai, ué. Oi, oi. Gata, gata. Se você fosse refrigerante, seria soda porque... Porque só dá eu no seu coração? Não, só dá você. Olha lá, tome nessa. E aí tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma